A violência fez mais duas vítimas em menos de 24 horas no Rio de Janeiro. Um dentista foi baleado num assalto e está gravemente ferido. E um pedreiro morreu atingido por um tiro dentro de um ônibus. A janela do ônibus ficou totalmente estilhaçada pelos disparos. O pedreiro seguia para o trabalho nesta terça-feira, quando foi atingido na cabeça por uma bala perdida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Este vídeo mostra o desespero dos passageiros logo depois que a vítima foi baleada. Marcelo Grangeiro, de 51 anos, morreu na hora. Pelo menos dois tiros atingiram o veículo. O confronto armado aconteceu nas primeiras horas da manhã, durante uma operação policial. Já na zona norte do Rio, um dentista foi alvejado durante um assalto. Ele estava de carro com a mulher quando foi abordado por três criminosos. Mesmo após entregar os pertences e o veículo, acabou levando um tiro na barriga. Uma câmera de segurança gravou imagens do casal logo após o crime. O médico aparece correndo e levanta a blusa quando percebe o ferimento. Logo em seguida, é socorrido por funcionários de uma pizzaria que o levam ao hospital. Um carro ultrapassou a gente, mas eles não estavam correndo. Nós jamais imaginamos que seria um assalto. Vieram em nossa direção. Nesse momento, meu marido falou para mim, Camila, a gente perdeu. E eu saí rendida, meu marido também. E quando eu saí, eu estava de costas e eu ouvi os disparos. Pablo Torquilho, de 35 anos, permanece internado em estado grave. O tiro perfurou uma alça do intestino e uma artéria. Ele vai conseguir se recuperar e sair dessa. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira. Por enquanto, ninguém foi preso. Eu vou pegar isso.